Pra você que não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui, Minecraft Super tá sendo tomado por Skulk. Honestamente, eu não sei muito bem o que fazer contra isso. Do último vídeo pra cá, a única coisa que eu consegui parar pra fazer foi aproveitar que tá de madrugada, ninguém entrou ainda, e sair do servidor pra parar de carregar essas áreas. E eu fui dar uma olhada em algumas coisas do mod. Eu descobri que se eu conseguir fazer muito desse bloco, a gente pode controlar essa infestação. E isso daqui faz nascer mais mobs. Quebra! Tem mais disso por aqui? Quebra! Se eu conseguir quebrar... Meu Deus! Se eu conseguir quebrar pelo menos esses spawners de mobs, a gente vai estar um pouquinho mais seguro. E outra coisa que eu sei é que essas colmeias vão ser bem úteis, por causa que elas dropam resina de Skulk. E a resina de Skulk vai fazer uma coisa que vai ajudar a purificar tudo, mas a gente tá longe de conseguir ela. Ó, mais uma horda de mobs. Toda vez que eu derroto eles, o Skulk se espalha ainda mais. Pelo menos a infestação tá mais lenta agora, e eu tenho uma ideia. O meu plano por agora é deixar toda essa área segura, pois depois que tudo estiver seguro, não vai se espalhar pra base de ninguém, e a gente pode começar o nosso plano pra destruir e acabar com essa invasão. Tá, tá, calma, calma, calma. O que a gente precisa são coisas simples. Maçã, pegando a maçã, fazendo maçã dourada, pegando a maçã dourada, emitindo o cometista, a gente faz essência da pureza. Juntando com frascos, vai criar uma poção, que vai tirar esse efeito de Lur. Foi? Foi. Lur, esse efeito que eu tô, pra quem não sabe, é um efeito que faz qualquer mob, até os pacíficos, ir atrás de mim. O outro item que eu preciso é essência da pureza com pedra de Skulk. Porém, eu não tenho essa pedra. Vamos aproveitar que por enquanto eu tô um pouco seguro, e vamos ver se tem alguma pedra dessa aqui. Ah, e pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo, no último episódio de Minecraft Super, eu decidi explorar essa mansão Warden. E tava tudo normal, eu tava passando um pouco de medo, mas não achei que nada poderia acontecer. Eu estava enganado. Em algum momento que eu cheguei lá, eu não sei o que aconteceu, se eu fui contaminado, se eu contaminei algo, ou o que aconteceu, mas o mundo começou a se infectar. Pra você ter ideia, se eu não usar esse capacete de Warden, e não tivesse efeito de pureza, constantemente eu vou ficando cego, perdendo toda a minha visão. E pelo que eu vi, isso aqui cada vez se espalha mais. E como o meu maior medo atualmente, é que isso aqui se espalhe pra tudo, e a gente perca o nosso servidor de Minecraft Super, eu vou trabalhar fortemente pra controlar essa infestação. Tá, isso aqui é uma pedra infestada, não é essa que eu preciso. Eu preciso da Skulk Living Stone. Eu acho que eu tenho um palpite de onde conseguir essa pedra. Eu só não gosto muito da ideia de ter que voltar lá, mas acho que eu não tenho escolha. Ou, ou, vocês estão vendo aquilo? Se espalhou pra esse lado aqui também. O que honestamente faz sentido, levando em conta que... O que é isso? Levando em conta que aqui embaixo é onde tá a mansão. Por enquanto, eu tô com a minha poção de pureza, então eles podem me atacar à vontade. Mas pelo que eu entendi, quando eu não estou com essa poção, se eles me atacarem, eu fico contaminado. E aí tudo que eu encostar vai se contaminar também. Olha a neve sendo contaminada. Quando eu derroto os mobs contaminados, pra você que não assistiu o último vídeo, sinto ele informar, mas ele é muito importante pra você entender o que tá acontecendo aqui. Então passa na descrição que tem a playlist completa de Minecraft Super, e aí vocês vão poder entender. Aqui tem mais pedras, mas pelo que eu tô olhando, não é a que eu quero. Uou! Levando em conta essas pedras que tem aqui, eu acho que é bem aqui embaixo que fica a mansão Arden. É porque eu só sei o caminho pelas cavernas, eu nunca vim por cima. Calma, vai ser a pedra ou não? Eu vou aproveitando aqui, enquanto tá mais de boas coisas, enquanto tem a poção de pureza, e eu vou quebrar todas essas coisas que fazem nascer os monstros. Eu não sei o nome disso. Que bicho é esse? Olha ali se espalhando! Olha! A vaca foi consumida! Não! Eu tenho que ser rápido, de verdade. Tá, consegue a outra poção em mim? Tá, por aqui eu acho que parou de espalhar, né? É, não totalmente. Olha o castelo, a torre como ficou. Olha a árvore! Esse bioma já era. O que que eu faço, cara? O que que eu faço pra tirar tudo isso daqui? Parem de me seguir! Pensa, tá, eu com certeza já enfrentei coisa pior antes. Quer saber? Eu acho que a melhor alternativa é ir lá embaixo. Tá, tamo aqui de novo, e aquele barulho de coração batendo continua por aqui. Porém, eu lembro de ter visto algum bloco diferente por aqui em outro andar. Eu ativei uma coisa que vai mostrar pra que bloco eu tô olhando bem ali na esquerda, então vai ficar um pouco mais fácil. E só pra quem não sabe do que eu tô falando... Espera, eu vou ter que enfrentar um Arden. Sai! Calma, 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 calma! Foi! Por pouco. Vou quebrar aquilo ali. Onde eu tô? Isso aqui parece uma área externa. Tem mais um ali e outro ali. Vocês lembram daqui da área da barricada como era antes? Aqui mudou totalmente. Eu tenho uma suspensa que aquela Skook Living Rock que a gente precisa vai tá lá embaixo. Meu Deus, calma. O que eu achei? Calma. Calma. Vou ter que usar a espada de vidro, não tem como não usar ela. Tem muitos mobs me atacando! O problema é que toda vez que eu derroto eles, eu tô espalhando ainda mais tudo. Cadê a Living Rock? Tá, ao menos aqui em casa não se espalhou tanto. Eu peguei alguns cristais da alma, só pra tentar encantar esse capacete com durabilidade. Aqui, boa. Pelo que eu tava vendo... Deixa eu atacar. Ah, não acontece nada. Aconteceu! Que legal! Eu achei que não tava acontecendo, mas se liga. Vai limpando. Mas sendo bem honesto, isso tá longe de ser perto do suficiente. Eu dei uma olhada nas Living Rock e eu acho que eu sei uma maneira da gente sobreviver com elas. Pelo que eu tava vendo, em algum momento, aqui nessas partes que estão infectadas, vai começar a gerar Living Rock. Ó, tem outro foco bem ali. Porém, eu acho que a área mais propícia é aquela ali. Mas eu já tive algumas ideias do que fazer. É muito importante que o meu capacete de Warden não estrague, por causa que, querendo ou não, ele é que me impede de ter o efeito de cegueira. Se eu tiro ele, a qualquer momento eu posso me infectar como agora, que já estou infectado, ou ter um efeito de cegueira. Por aqui nada. Olha como ali já está. Se eu não me engano, a Living Stone, ela só aparece a partir do momento que a infecção já se espalhou um pouco mais. Por mais que ela esteja bem devastada já em tudo, aparentemente não é o suficiente. Mas, eu tenho uma ideia do que fazer enquanto isso. Primeiro passo é colocar três baús. Bota uma grama aqui. Bota uma grama aqui. E vamos colocar bem aqui. Para quem não conhece, isso daqui é um vaso de plantação. Que ele fica plantando e infinitamente mandando para o baú. Com esses dois, a gente vai conseguir maçãs. Agora, para o ouro, a gente tem possibilidades. Como, por exemplo, pegar um zombify de piglin. Para ter 2.5% de chance de ter uma barra de ouro. Esse bicho aqui para ter uma pepita. E é basicamente isso. O que demoraria muito. Porém, a gente tem como conseguir bloco de ouro. Que não é uma ovelha de uma missão lá do Twilight. O problema, que teoricamente era bom, mas é que é ruim. É que gera bloco de vários minérios. E eu só quero de ouro. Mas, é melhor do que nada. Porque já vai gerar o bloco. Deixa eu tacar mais uma poção aqui só para não dar problema, né? E vamos para a Twilight. A gente vai estar gerando, literalmente, ouro e maçã. Só vai faltar ametista. Enquanto a gente não tiver a Living Rock, a gente tem como segurar essa coisa de se propagar tanto pelo servidor. Até porque quando se propagar, e a gente conseguir pegar a nossa Skooki Living Rock. A gente vai precisar de mais shards para poder fazer esta pedra. E esta pedra é o que vai salvar a gente. Enquanto a gente procura, eu sei que não é o melhor clima do mundo para isso. Mas você que gosta aqui de Minecraft Super, eu queria pedir muito para você deixar o gostei. Porque ajuda demais o vídeo. E se inscreva. Vocês não tem ideia a diferença que isso faz para mim. Toda vez que eu vejo os vídeos pegando muito gostei, eu fico muito feliz e motivado a gravar mais. Por exemplo, agora que você está vendo esse vídeo, eu estou viajando. Então se você for no meu Instagram me seguir lá, você vai ver que eu literalmente estou viajando. E mesmo assim, eu adiantei vídeo para vocês terem vídeo dia sim e dia não. E no meu canal de Roblox também. Simplesmente pelo fato de que eu estou muito feliz com o canal. Vocês estão deixando muitos gosteis, muitos comentários. E isso está me motivando demais. Então se vocês continuarem, eu vou continuar me esforçando porque está sendo muito legal. E muito obrigado por tudo. A parte boa é que enquanto eu estava fazendo essa explicação para vocês, eu consegui pegar roots. Ah, eu joguei fora. E roots é o que a gente precisa colocar no spawner para a gente conseguir os blocos de minério. Certo, estamos na floresta colorida e é aqui que nasce a ovelha. Corre, corre, corre. Boa, ninguém derrotou ela. Pega o DNA. Foi, foi. Vamos para casa. Tá. Aparentemente a minha teoria estava certa. Enquanto eu não estou aqui, como o local está descarregado, não se espalhou. Isso é bom. Coloca essa terra aqui e o DNA aqui. Se a gente acelerar o tempo daqui, e daqui também, e daqui também, tudo vai ficar muito rápido. Nossa, já gerou de tudo menos de ouro. Mas tá bom. Ó, já temos uma maçã aqui, já temos outra maçã aqui. Por enquanto temos 15 maçãs dourada, que vai dar para fazer algumas poções. Agora o problema vai ser a ametista. Tá. Aparentemente a ametista não tem craft. O que eu vou ter que fazer é o seguinte, então. Vou pegar esse livro com pena. Não, 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 não. Eu vim na casa do Alexey para ver se ele tinha ametista. Eu ia pegar dele e depois eu devolvia. Assim que eu não sei onde estão os baús dela. Os dinos, eles têm que ter. Eles tinham uma mineradora super roubada. Eles têm 121, eu vou pegar. Pronto. Anotei aqui num livro para poder devolver para eles depois. O telhado da casa do Abu é de ametista. Se ele não tiver, 76 só. Tá, já ajuda. Tá, aqui tá os baús do mente. Aparentemente ele não tem também. Bom, depois eu pago todo mundo. Já deixei aqui guardado. Agora tem que ficar vindo nessas colmeias aqui. E coletar essas cesinas de skulk. Pois elas vão ajudar no futuro. Tá, por aqui nada. Vamos ver para lá. Eu acho que aqui é a área que mais se espalhou. Porque antes ali não tava. Deixa eu quebrar isso daqui. Coletar na colmeia aqui um pouquinho. E ó, ó, ó. Se espalhando ali, tá vendo? Tá se espalhando rápido ali. Eu tô ferrado para resolver isso daqui. Olha a caverna como tá ficando. E pensar que tem mais pessoas do servidor que querem explorar aquela mansão. E eu falei. Ah, deixa pra mim. Por causa que eu queria fazer espada de skulk. Assim, por um lado eu fico triste pelo que aconteceu. Mas por outro eu fico aliviado. Porque pelo menos, por mais que tenha tudo muito tenso. Muita coisa acontecendo. Eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de resolver isso daqui. Se fosse outra pessoa, será que ela ia saber usar os mods pra isso? Bom, eu não sei. Até porque eu tive a sorte de querer continuar explorando. Porque outra pessoa podia só sair do servidor. E quando chegasse o outro dia, ia estar tudo infestado. Tá? Eu tô pensando aqui. E tem um item que eu possa fazer que vai ajudar. Só não sei quando. Eu tenho aqui. É este olho. Primeiro eu faço um olho do fim. Depois eu misturo com esses quatro aqui. E esse olho aqui, ele vai me guiar até um nódulo. O centro disso tudo. Vamos jogar. É. Não tem nenhum nódulo ainda. É como eu imaginava. Então só me resta uma coisa. Infelizmente, esperar. Estamos aqui ainda no mesmo dia. Honestamente, não mudou tanta coisa. A única coisa que mudou foi que eu ganhei uma conquista. Agora tá aparecendo mais mobs infectados. Pelo que eu entendi da conquista, todo... Oh, oh. Isso aqui é um pillager? Agora tem creeper pillager. Uou. Tá. Isso é um problema. Os mobs são mobs mais fortes. Não! Calma. Agora eu vou ter que usar essa espada. Calma. E pelo que eu entendi agora... Em algum local aqui, está se nascendo um cérebro. Mas o olho ainda não funciona. Talvez já tenha algum nódulo que faz nascer aquele bloco que eu preciso. Bom, se eu achar ele, vai ser muito bom. Às vezes a solução pode ser eu ter que descer novamente... Olha essa estátua. Às vezes a solução pode ser eu descer novamente na mansão. Mas... Eu não sei. Olha o tamanho daquele phantom. Também já descobrimos que esses bichos são a provas do frio. Porque eles não estão nem aí para o gelo. Ou para a área gelada. Se eu não me engano, este aqui é o monstro. Que ele vai infectar obsidiana chorona para a gente no futuro. Mas não é o que a gente precisa agora. Cara, eu preciso... Preciso da poção. Pronto. Mas passou mais um tempo. Eu estou parado agora esperando as coisas acontecerem. Para poder nascer a pedra que eu quero. E soa um alarme. Que nasceu um Enderman de Skook. Aparentemente é o tipo de invasão que está ocorrendo. Está passando o meu pé. E eu vou até ele. Aparentemente ele está bem por aqui. Deixa eu olhar primeiro em cima da montanha. E se não for a gente só cava para baixo. Ali. Estou vendo. Tá. Lembra. É um Enderman de Skook. Que ele é... O que é isso? Espera aí, tio. Uma ideia. O que é isso? O que é isso? Calma. Ataque. Eu estou voando. Eu estou voando. O que é isso? Foi. Calma. Deixa eu derrotar. A horda Skook falhou e acharam um local potencial de hide. Eu acho que isso só aconteceu pelo fato de eu ter derrotado ele. Mas... Está aparecendo mais partículas. E meu capacete Warden está estragando. Eu vou ter que tomar cuidado para usar ele. O olho da pureza ainda não funciona. Bom. Eu ganhei esse olho aqui que é um web shooter. E eu ainda não sei como usar. Mas eu também consegui esse Skook Enderman Cleaver. O que vai nos permitir fazer uma espada de Skook. Tá. A real é que isso aqui vale muito a pena desfazer. Pelo que eu vi tem alguns ataques especiais que funcionam nesses bichos de Skook. Tá. Vamos para casa. Vou guardar tudo aqui. Pelo que eu vi, para conseguir o shard do eco que eu quero é bem fácil até. Deixa eu ir para lá. O que eu preciso é achar aquele mob todo estranho. Não é esse. É o outro. Aquele ali. Deixa o obsidiana perto dele. Em algum momento ele vai infectar a obsidiana chorona. É. Infectou eu. Mas já passou. Sem o capacete o Arden aqui fica muito estranho de noite. Mas acho que eu não tenho muita escolha. Deixa eu colocar uma outra poção em mim porque acabou minha pureza. A primeira foi. E a segunda foi. Boa. Com essa obsidiana a gente pode fazer o Crying Souls. Dá para fazer a espada ou a alma pura. Por enquanto a gente vai fazer a espada. E está pronta. Deixa eu guardar essa espada por enquanto. E vamos testar a nova. Outra hora eu cheguei umas poções aqui para ver se não chega muito na minha casa. Eu queria tentar evitar que a cidade fosse contaminada. Por mais que parte dela já está sendo. Aqui. Vai spawnar uma horda e vai ser bem bom. Mas se foi. Foi. Boa. Conforme eu bato vai carregando. Vamos ver como funciona o ataque. Gostei. Ou até o Creeper que estava longe foi afetado. O olho ainda não funciona. O problema é que enquanto a gente não conseguir isso. A gente não tem como salvar o planeta. É impossível. Eu estou realmente começando a achar que a gente não tem escolha. Fora deixar toda a cidade ser infectada. Acho que eu não tenho escolha. Então. Boa sorte para nós.